Marshmallow com cobertura sanguinolenta sabor morango. Eu recebi da Florestal vários produtos de Halloween. E esse aqui eu fiquei muito curiosa pra experimentar. Então eu vou abrir e provar com vocês. Nossa, cheirou de... Ó, vem a cobertura. Cobertura sanguinolenta sabor morango com polpa. Com polpa de morango mesmo. Será que é real? Ó, ele tem um recheiozinho ali, ó, de morango também. Primeiro eu vou provar, ver se ele é gostoso puro. Tipo uma geleinha de morango no meio. Bem gostoso. Agora vamos abrir essa cobertura aqui, né? E eu vou fazer igual aqui no pacotinho, colocar em cima. Ai, meu Deus. Tá parecendo sangue? Acho que não, né? Tu vai se sujar um pouco, mas eu achei bem gostosinho. Gosto de coisas artificiais de morango, tipo bala de morango. E o que?